Eu escolhi o teu time e a classe? Classe de zumbi. Eu sempre escolhi as escaletas, só por quê. Fecharam a porta. Colocaram madeira aqui do lado. Mandeira. Não é que eu tava jogando pra roubar muita coisa. Eu tô fazendo ponte. Eu tô pegando aqui um monte de ponte. Na verdade, eu tô acompanhando o cara que tá fazendo ponte. Eu já peguei um monte de flecha ali. Não tem isso. Colocaram lá na rua, só não tem uma água. Aqui tá na janela. Tem gente que já morreu. Eu já tô na segunda ilha. Eu já vou pegar as negras e já vou pro meio. Eu já tô meio tão rápido. Tá aqui pelo começo, de boa, aqui. Trigger. Trigger é bom. Vixe, demais. Deixa eu dar uma dica aí com flecha. Tem bola aqui na rua? Ah, perdendo. O que é? Trouxa do nosso time pegou todo o derpil. Em vez de deixar algumas ali no baú pro time, não. Agora ele tá sozinho lá no meio. Eu dei com a minha mão e para de responder. Que é a hora que eu sei que eu posso morrer. Não tem. Espera me diga, mas eu vou entrar ali embaixo. Eu vou conseguir pegar uma... Não tem flecha, pega uma... Peguei um monte de peca de flecha aqui. Peguei um livro afiado cinco. Maravilha. Ah, boa, que filho de uma merda. Para responder, por favor. Agora que eu tô cheio de sexo, não posso morrer. E aí E aí E aí Toma a linguagem por um Tá ali, né? Ó, Bia. Um, dois, um. Um, dois, um, três. Peraí, deixa eu botar água ali. Que raiva, velho. Eu tinha pegado tudo. A piada assim, dois packs de uma cilindorada, dois packs de uma cilindorada no meio, diamante, daí meu amigo me liga, meu amigo me minimiza e eu morro. Que bela história. Vitor, já tem gente tomando flechada aqui. Tem um cara com uma flechada bem lá embaixo. Sabe a hora, né? Vou mais lá pra nossa área, que eu vou mais lá pra proteger, pra ver se ninguém vai... Pra destruir a nossa... Nossa bandeirinha. Ai, eu já fiz mais... Não, vale aqui, não vai passar. Agora eu vou passar. Responde. Merda. Bip de merda. É um bip de merda mesmo. Quê? Não tem um bip de merda. Não sabe nem jogar. Ah, vai? Tá babão, né? Caralho, tia, já estão tendo que fazer uma fonte ali, eu vou seguir. Caraca, eu nem peguei madeira, eu não esqueci de fazer isso. Tive uma madeira lá em cima do parque. Não, 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 não. Olha, olhe, olha. Ah, não, não. Ah, 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 ah. Obrigado. Ficou todo bugado. Eu vou seguir com os caras ali que eles estão pedindo. Mas eles estão atirando a conta em amigos, que burro. Ou eles estão tirando fechinha. Ô Pedro, depois eu volto. Não sou animista. A arma matou, tá feito de diamante cheio de zíperes. Ai, acabei de cair. É o dia seu colego ou não vemos. Powejô, eu esse eu vou te cair. Não vou te dizer que eu posso de outras. Olá, meu Deus. Eu sou de outras. Ah, quase que eu morro. Olha essa pontinha aqui. Olha essa pontinha aqui. Não tem nada, não tem nada Não tem nada Quer amassar? Quer amassar? Não tem nada, não tem nada 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 Vamos lá. 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 Já volto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus. Meia-noite, nós em casa. Tá muito cedo isso aí. Olá, tu viu que horas nós chegamos? Meia-noite. Muito cedo. Será que vocês iam chegar lá para umas 4 horas da manhã? E eu? Meia-noite, você quer ficar até as 11? Tá bom? Tira-te a boca. Tá, vai lá, Pati. Vai tudo que assenta. Vai começar os dois anos. Não é dois, Pati? Tô começando tarde. Começa 4 em 4. Tá, vai lá. Tá. Tá, vai lá. Tá. Eu tô com o sapatinho, eu tô com o sapatinho da tua cama. Não, 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 não. Vem, dá a bota lá. Ó, vem aqui na minha cama. Vem aqui. Mãe. Vem aqui. Vem aqui, por favor. Tá, o Oscar, o irmão vai ajeitado com a tia. Deu? Não, não tem jogo. Olha o desenho dele, ó. Quero, vou fazer, vou fazer. Quero, vou fazer, vou fazer. Oi? É bom. Não, já sai. A gente sentiu, não, já sai, não. Não. Não, não tá online. Não, não tá online. Ah, não tá online. Não, não sai aqui. Não. Vem aqui fora que eu te pedi. Sim. Marreu. Passa com o cachorrinho. O que eu vou jogar? Não, vai deitar. Eu vou me vir, né? Hum, legal. Não. Mano, vocês não chegaram mais tarde. Porque nós iremos embora. Todo mundo iremos embora. Pessoal lá não tem dinheiro. O que que tem? Passa na hora aqui. Não sei. Mano, eu vou ficar lá, acompanhada, só. Eu vou ficar lá que eu vou jogar. O que é? Não for? Vai lá aqui, a festa. Não, não sei isso. O que é isso? Eu tô falando com a menina. 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 Tchau. 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 Tchau, mano. Tchau, tchau. 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 Tchau, mano. Tchau, mano. Olha o negócio aí, pai. Tchau, mano, tchau. Tchau, mano. Olha, eu peguei uma cozinha Um pastel Pode comer Não, não vai passar Vai beber? Não, eu vou ter festa amanhã 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 Olha isso, vai ficar amanhã Aí vai falar que eu vou ter festa amanhã Vai, vai Não, não vou Não, não vou Não, não tá Não, não, não vai Ai, ninguém Tô vendo Eu quero uma pedaça Eu quero um som Sim Não sei, se eu soubesse Gosto pra dormir e procurar? Pra não te mandar tudo Olha, não é que é? Acha? Não é que é? Tá aí Começa Loucura E mais um do de lá Não é que é o ator Eu não quero seguir Da butterfly Não quer? Não quer? Tem um monte? Uhum Não quer? Não quer? Não Não quer isso aqui? Não quer a droga de praia? Não quer? Não quer isso aqui? Scarra 2 Não quer isso? Aqui ó, essa perninha ó Tava olhando lá dentro Não quer isso? Não quer isso? Não é que fazê-lo no atendê Não quer isso aqui? Não Não quer o distinção? Não Tem um monte lá Um, dois, três, quatro, cinco Não dá Não quer Não quer Não quer Isso aqui nenhum Sinatal? Não tem Tem? Ah, você tem que abrir Ó, tá aqui ó Não Não quer esse? Espera aí Tá chata Não quer o distinção Tem o do barbinho? Não é do cinto Esse aqui tem o do barbinho É? Não é do cinto É, mas tem o do barbinho aqui Não é do cinto É outro que tá aí É o do barbinho aqui, um monte? Tem sete? Não dá Não quer esse aqui? Eu gosto É, mas tem um bem chatinho aí A minha mãe é bem linda Mas a mãe é chata Muito Que ela tá fazendo A minha mãe gosta? Ela é chata como tu Tu é mais chata que ela É mais chata que ela, né? É assim Eu sou mais chata que ela tem o meu pai Ah, é assim Ah Papai é o papai Não é mamãe Não é chata papai não Eu não sou Tu é chata, vamos pegar a mamãe Tá, vai ali pra cama da mamãe Vai Mãe Mãe Ela não quer pra tua cama Vai Vai Eu não quero ver as coisas Tá Eu não quero ver a mamãe 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 o o o o o o o o Não, 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 não. Vamos. 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 Vamos.